Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sigando o Igor aqui para mais uma super tiragem. Quero agradecer a todos vocês que aqui estão hoje. Gratidão total a vocês por mais um super vídeo. Quero lembrar vocês também que nós temos uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de 9 horas, 18 horas, de segunda a sábado, tá pessoal? O nosso tema de hoje é recado da Maria Mulambo para a sua vida. Você vai colocar a sua energia aqui, você vai pensar na sua vida e vamos ver qual o recado que a dona Maria Mulambo vai trazer para você. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, você adapte a sua situação, entenda que essa tiragem é um meio para poder ajudar você. Não substitui nenhuma ajuda de médico, não substitui nada, não é para você tomar uma decisão com uma energia generalizada. Para você tomar uma decisão, você entra em contato, faz uma consulta com a sua energia, tá bom? Revelação da poderosa dona Maria Mulambo para a sua vida. Opção 1 é o cristal azul, opção 2 é o cristal verde, opção 3 é o cristal roxo, opção 4 é o cristal vermelho. Faça a sua escolha com calma. Caso não tenha conseguido fazer uma escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar muito comprido. E lembrando, já deixe o seu nome, encha de rosas os comentários, tá? Se você respeita e ama a dona Maria Mulambo. Quem conhece sabe o poder da dona Maria Mulambo, né? Vamos ver o que a dona Maria Mulambo está trazendo para você como recado do cristal da cor azul, tá? Salve Maria Mulambo. Particularmente, essa energia da dona Maria Mulambo da estrada, traçada com o povo cigano. Muitos não vão entender, não vão conhecer. Mas a Maria Mulambo é a Maria Mulambo em qualquer lugar. Salve, dona Maria Mulambo. Foi uma das entidades que me trouxeram para o mundo espiritual. Junto com a dona Maria Padilha, a dona Maria Mulambo que fez isso por mim. Salve, dona Maria Mulambo. Sete cartas certinho, incrível a espiritualidade, né pessoal? O que a dona Maria Mulambo quer te dizer? Preste bem atenção nesse recado, tá? E tenta encaixar ele na sua vida. Bom, dona Maria Mulambo fala para você que está se sentindo sozinho, solitária ou solitário. Você que está passando por algum momento que você está sentindo essa tristeza, essa mágoa, por algum corte que você possa ter tido, seja ele no amor, seja ele no trabalho, alguma situação difícil ou até mesmo alguém que você perdeu. A dona Maria Mulambo fala que isso é apenas um momento na sua vida. Por mais que esteja doendo, vai passar, tá? Então, o momento, a dona Maria Mulambo fala para você parar, acalmar o seu coração, buscar sabedoria, entenda que acima de você existe um Deus, seja ele qual for o nome que você usar para falar com Deus. Alá, Jesus, McDonald's, Flamengo, Vasco, seja o que você quiser, o nome não importa. As pessoas não conseguem entender isso. Deus é Deus. Existem vários nomes, mas Deus está onde você quiser que esteja. Ele pode ser conhecido como Buda, como Shiva, como... Então, não importa. Jesus, Deus, Oxalá, não importa. Então, dona Maria Mulambo fala para você se comunicar com o seu Ser Supremo, seja ele quem for, seja quem você desejar que seja. Contanto que você tire esse tempo para você meditar e falar com Deus, ele vai te escutar. Então, dona Maria Mulambo fala que nenhum mal dura para sempre, nenhuma lágrima dura para sempre. Então, é o momento de você desacelerar. Pensa em você para que você possa, sim, conseguir seu objetivo. Fazendo isso, vai chegar, sim, notícias, mensagens para você favoráveis. Muitos de vocês, é no amor que vai chegar essa mensagem, tá? Um novo amor surgindo para a sua vida, ou até mesmo a pessoa que você deseja regressando para os seus caminhos. Adapte a sua situação. Mas é falado aqui, para quem quer alguém do passado, é alguém do passado. Para quem quer um novo amor, um novo amor chegando que vai trazer muitas felicidades, muita alegria. Dona Maria Mulambo fala que você vai vivenciar uma grande vitória no lado amoroso, que vai te trazer alegrias, da forma que você deseja, tá? Da forma que você sempre sonhou. E essa mensagem chega para você com muita rapidez na hora do amor. No lado do amor. Porque eu vejo você conversando com uma pessoa, se comunicando, alguém fazendo contato, ou até mesmo você conhecendo uma nova pessoa em poucos dias. Desde que você tire um tempo para você e se erga, tá? Para quem não tem nada a ver com o amor, Dona Maria Mulambo fala. Boas mensagens chegando. A espiritualidade trazendo para você alegria, tá? No lado financeiro, se for na finança que você quer. Vejo você realizando algum sonho. Para quem está estudando muito, para quem fez algum tipo de prova, para quem está dependendo de um documento, esse documento saindo para você e trazendo alegria nos próximos dias. Por quê? Eu vejo algo que está oculto sendo revelado e trazendo alegrias. Através de uma comunicação, você tendo alegrias, você tendo felicidades, tá? Tudo que está acontecendo é para algo melhor para você. Então, Dona Maria Mulambo fala, tá? Que a sua vida vai passar por uma transformação, onde você vai começar a colher os benefícios que estão nos seus caminhos, tá? Tanto no amor como na finança. Vem uma transformação na sua vida que vai te trazer muitas alegrias. Se você que está vendo esse vídeo acredita no que a Dona Maria Mulambo está dizendo, coloque nos comentários. Eu acredito. Eu sou do cristal azul. Aqui fala também que a sua espiritualidade está mais aflorada. Por isso que a Dona Maria Mulambo abriu o jogo pedindo para você se conectar com o seu espiritual. Porque o que você pedir com fé, você vai ser ouvido ou ouvida. Eu vejo a espiritualidade te ajudando muito através de Ogum. Trazendo boas notícias, trazendo alegrias com a energia das crianças, dos herês, tá? Ou seja, a espiritualidade está do seu lado porque você é uma pessoa do bem. E por isso que você vai vivenciar alegrias. Por pior que esteja nesse momento a sua situação, é momentânea. Faça um teste. Ao invés de reclamar desse momento, agradeça. E você verá a espiritualidade trabalhando ao seu favor num estalar de dedos. Sabe por quê? Eu acredito nos guias, acredito na Dona Maria Mulambo e acredito na força do lado espiritual, tá bom? Que o meu povo cigano possa trazer para você felicidade e prosperidade. Que a Dona Maria Mulambo ilumine seus caminhos do cristal azul. Que tiragem forte. Salve, Dona Maria Mulambo. Salve a força da senhora. Eu vou tirar duas cartas aqui para completar essa tiragem. Vamos lá. Primeiro, na área do amor. Vamos ver o que a Dona Maria Mulambo ainda diz para você do cristal azul aqui, tá? Salve Maria Mulambo. E vou tirar também um recado aí das cartas da espiritualidade. O que a espiritualidade quer te dizer? Através da Dona Maria Mulambo aqui, com esse oráculo dos anjos. É um cumprimento. Na área do amor, para fechar o jogo do cristal azul, a amizade colorida também é muito bom. Se permita, converse, deixa fluir a sua energia, contagie aquela amizade, aproveite o máximo, se for beijar, beija, se for passear, passeia. A amizade colorida também é bom, tá bom? E a outra carta, o oráculo dos anjos, quer dizer para você, através da Dona Maria Mulambo. Paixão, permita que o seu coração e sua alma cante com alegria. Como eu estou te dizendo, se você está recruso, se você está se sentindo sozinho ou sozinha, amizade colorida também é bom, paixão no ar, a sua vida vai andar no lado amoroso. Pode acreditar que a Dona Maria Mulambo está trazendo isso para você. Coloque nos comentários, se você gostou, da opção número um do cristal azul. Caso não tenha combinado com a sua energia, pode assistir qualquer outra, tá? Eu sou o Cigano Igor. Participe da nossa promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é o 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. A resposta é dada de segunda a sábado, de 9 horas, 18 horas, tá? Via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. Pegue esse vídeo, copie o link, manda para aquele seu amigo, manda para aquela sua amiga que não conhece o canal. Vamos fazer uma corrente do bem e que a Dona Maria Mulambo abençoe você e sua vida. Coloque nos comentários aí os seus pedidos para a Dona Maria Mulambo ou se você aceita a prosperidade, o amor, a ajuda da espiritualidade. Cristal da cor verde, tá? Opção número dois. Recado da Dona Maria Mulambo para a sua vida. Mentaliza a sua vida e vamos ver o que a Dona Maria Mulambo traz para você como recado. A minha opção é o cristal vermelho. Eu gosto de falar para vocês saberem que eu também escolho, né? Cristal verde, energia da poderosa Dona Maria Mulambo para você hoje, aqui, ó, no canal do Cigano Igor. Canal do Cigano Igor. Salve, Dona Maria Mulambo. O que a Dona Maria Mulambo traz de mensagens para você hoje aqui? Aqui. Aqui. Já vou tirar aqui também logo a Carta do Coração e a Carta do Oráculo para que eu não esqueça, né? Se não, eu esqueço, gente. Salve, Dona Maria Mulambo. Salve a sua força. Gente, eu amo tanto a Dona Maria Mulambo. Vocês não têm noção. Um dia eu passei necessidade na minha vida, né? Quando eu era bem mais novo. E quem me ajudou foi a Dona Maria Mulambo. Ela e a Dona Maria Padilha, né? Até fome eu passei, gente. Por isso que eu tenho essa admiração a todos os meus guias. Bom, revelação da Dona Maria Mulambo para você que escolheu o cristal da cor verde. O que a Dona Maria Mulambo traz de recado para você aqui? Bom, a Dona Maria Mulambo manda te dizer, porque aqui ela manda, tá? Chegou a hora de você tomar iniciativa na sua vida. Chegou a hora de você tomar, refletir que você está em primeiro lugar. Com isso vem uma grande virada na sua vida. Por quê? A espiritualidade está trazendo para você, na carta do sol, uma energia de sucesso, uma energia de satisfação e de alegria. Então, preste atenção nesse recado que é maravilhoso, tá? Vem felicidade para você, tá? Com alguém que você gosta, uma pessoa que você gosta, uma pessoa que você já tem uma afinidade. Eu vou falar primeiro para quem está conhecendo alguém, para quem tem um amigo, uma amiga, uma amizade colorida aí. Essa amizade, essa pessoa que você está conversando, que você conhece, vai virar um relacionamento, tá? Eu vejo aqui o amor fluindo, eu vejo as coisas encaminhadas para poder ter um relacionamento. Esse ser humano gosta de você, vai demonstrar isso, vai tentar te conquistar. Eu vejo uma harmonia entre vocês e bons momentos acontecendo, tá? Do nada, do nada, você vai se perceber envolvido ou envolvida com essa pessoa. E vejo que sim, você vai viver, vai vivenciar felicidade ao lado dessa pessoa que você já conhece ou está conhecendo. Vem essa vitória, tá? Vem esse momento para você, onde você entende que é uma coisa que você deseja. Esse desejo, essa atração que você sente por essa pessoa, a pessoa também sente, vai ser um amor retribuído. Ou seja, esse ser humano que você vem conversando, ou é seu amigo, ou sua amiga, também te vê de uma maneira diferente, tá? E aqui eu vejo que você vai ter triunfo, vai ter essa realização pessoal com essa pessoa que você tanto quer ir, tá? Eu vejo surpresas acontecendo no curto prazo de tempo e vejo essa comunicação acontecendo e essa pessoa te procurando, te mandando mensagem e você vai sentir que essa pessoa deseja também a mesma coisa que você. Essa pessoa sempre procura saber o que você está fazendo, de uma certa forma te vigia, de uma certa forma tenta cuidar de você. Por quê? Porque tem sentimentos por você e acredita na possibilidade de vocês terem alguma coisa, tá? Você fez essa pessoa esquecer do passado, você trouxe alegria para essa pessoa, você trouxe um auxílio para essa pessoa superar algum tipo de obstáculo que essa pessoa estava passando. Às vezes você nem sabe que você fez isso, mas essa pessoa entende que você já é importante na vida dele ou na vida dela. Para quem tem alguém que não consegue esquecer, esse ser humano também não te esquece, tá? Essa pessoa não vai voltar definitivamente para a sua vida, mas vai se aproximando aos poucos, querendo a sua amizade e sempre se insinuando, sempre demonstrando para você, tá? Que tem desejo por você ainda. Mas eu vejo, a Dona Maria Mulombo fala que essa situação não deu certo. A Dona Maria Mulombo fala para você que o melhor seria o novo, o melhor seria você vivenciar o novo. Porém, é você que sabe o que é melhor para a sua vida. Se você quer o antigo, a Dona Maria Mulombo fala que você vai ter. Sendo que o novo vai ser uma experiência muito melhor para você, que a Dona Maria Mulombo manda te dizer. Mas, lembrando, a escolha é sua. Mas, dando continuidade ao recado, a mãe Oxum fala, tá? Que chegou o momento de você ter a sua prosperidade. Chegou o momento de você aproveitar as oportunidades que virão para você, tá? Vem uma relação sólida, isso é fato, com a pessoa que você quiser. Já foi falado para você qual seria a melhor opção. Porém, é você que manda. Mas o importante é que a mãe Oxum fala aqui, através da Dona Maria Mulombo, que você vai ter momentos positivos, aonde você vai realizar o que você planeja. Não é necessariamente no amor, pode ser também em outra situação. Por quê? Eu vejo você tendo o auxílio de um amigo para ganhar dinheiro. Um amigo, uma amiga ou uma pessoa até mesmo que você não conhece, mas é uma sociedade que vai trazer para você benefícios financeiros, tá? Ou, para quem está desempregado, um amigo ou uma amiga ou uma pessoa que você conhece, vai sim te ajudar a conseguir uma oportunidade de você ganhar um emprego. Ou seja, um emprego, alguma coisa que alguém vai te oferecer, vai te ajudar, sim, a ter benefícios financeiros. Para muitas, é uma oportunidade de emprego que vai vir através de uma pessoa que você conhece. Dona Maria Mulombo trouxe o recado para você. A mãe Oxum confirmou. O povo cigano está aqui trazendo para você essa mensagem maravilhosa. O que você achou? Coloque nos comentários aí. Deixe o seu gostei, deixe o seu valeu aí no canal também, tá? Se inscreva, aperte o sininho aí que é muito importante e compartilhe esse vídeo. Oráculo dos Anjos. O que a Dona Maria Mulombo fala para você? Perdoar, aprender. Conforme você libera o perdão, você atrai a energia boa. Eu sempre falo aqui de energias, né, pessoal? Por quê? A energia é fundamental na nossa vida. Então, você tem que perdoar. Alguém te fez mal, é difícil. Não leva essa mágoa com você, porque o único prejudicado ou prejudicada vai ser você. A pessoa te fez mal, você não é obrigado a falar com ela, tá? Não estou falando isso. Porém, perdoa e segue a sua vida. Entendeu? Não guarde isso, porque só você vai ser o prejudicado ou a prejudicada. Na área do amor, Dona Maria Mulombo manda te dizer. Você nasceu para brilhar e causar. Por isso que a sua vida amorosa vai dar esse up aí. Por isso que você vai conseguir seus objetivos aí. Porque você, filho, você nasceu para brilhar. Você é uma pessoa especial. É o que a Dona Maria Mulombo mandou te dizer. Não sou o Igor. Não é o Igor que está falando, hein? É a Dona Maria Mulombo. Eu, se eu fosse você, eu ia no comentário agora e falava. Dona Maria Mulombo, obrigado. Estamos juntos. Como fala aqui no Rio de Janeiro, é nóis. Entendeu? Agradeço a Dona Maria Mulombo. Gratidão total por você assistir esse vídeo. Você que escolheu a opção 2. Mas não vai embora não, que ainda tem mais. Mas primeiro se inscreve aí no canal, né? Porque é brugalho, né? Oxi. Quero mandar um alô para todo mundo que assiste esse vídeo. Pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Goiás, Brasília, Espírito Santo, Minas Gerais. Pessoal da onde? Da onde? Do Acre, Manaus, Recife. Olha, o Brasil todo está ligado no canal do Cigano Igor, Enigma do Oriente. E também o pessoal de Portugal está aqui em massa, né? Pessoal, você que escolheu o Cristal da Corroxa, revelação da Dona Maria Mulombo. Até para você que não conhece a Dona Maria Mulombo, abre aí o Google e pesquisa. Quem é a Dona Maria Mulombo? Você vai cair para trás. É uma entidade, é um guia, é um ser espiritual maravilhoso. Eu a amo, hein? Cristal da Corroxa, revelação da Dona Maria Mulombo para a sua vida. Vamos ver o que a Dona Maria Mulombo tem para te dizer no dia de hoje? O Baralho Cigano responde aqui, ó. O recado da Dona Maria Mulombo para você. Vamos lá. Aqui o recado é muito forte, tá, gente? Já poderia até ler aqui, mas é muito forte. Mas eu não quero que você fique triste, porque aqui, ó, é o canal do seu auxílio. É o canal que vai te auxiliar a sair dessa situação difícil. Já vou tirar já o oráculo aqui. Para complementar a nossa tiragem. Deixa o seu like aí, hein? Quero mandar louco cigano, Iago. Fala, Iago Duran. Um beijo no coração. Gratidão total. Grande amigo, Iago Duran. Bom, pessoal. Para você que escolheu aqui o cristal da cor roxa, revelação da Dona Maria Mulombo para você. Preste atenção, que agora é forte. Dona Maria Mulombo fala para você o seguinte. Minha filha, meu filho, eu estou cortando todos os empecilhos. Tudo que tiraram de você, eu vou te devolver. Dona Maria Mulombo falando que tudo que você perdeu, ela vai te devolver. Sei que você está arrepiado ou arrepiado nesse momento. Dona Maria Mulombo fala para você enxugar as suas lágrimas, que ela está tomando conta da sua dor. Te fizeram mal, eu vou te ajudar. Você perdeu, eu vou triplicar tudo aquilo que você tinha. Dona Maria Mulombo fala que o que tiraram de você, ela vai te dar na sua mão. Você confia? Coloque nos comentários. Pessoas que escolheram esse montinho são pessoas que tiveram um grande corte na vida. Perderam, perdeu alguém que ama, ou perdeu coisas materiais. Tiveram perdas, tiveram finalizações que realmente mexeram com o seu emocional. Teve gente aqui que até pensou em tirar a sua própria vida. E a Dona Maria Mulombo fala, acalma o seu coração. Eu estou estendendo a mão até você. Você não está vendo esse vídeo por acaso? Eu estou do seu lado e nesse momento eu estou segurando a sua mão. Não quero muito de você, eu quero apenas uma rosa. Tire o espinho dessa rosa e leve para mim numa encruzilhada T. Ou até mesmo num jardim. Mas me dê com amor e eu vou tirar a sua dor. Dona Maria Mulombo fala para você. A cor é vermelha. Sua lágrima vai parar de cair. Leve essa rosa para mim numa segunda-feira ou numa sexta-feira. Eu vou mudar a sua vida. Após as 18 horas. Dona Maria Mulombo fala que vai trazer para você estabilidade, segurança. Vai trazer para você o que você perdeu. Se for uma casa, eu vou te dar. Se for um apartamento, eu vou te dar. Se for dignidade, eu vou te dar. Se for sua liberdade, eu vou te dar liberdade. Se for o amor, o amor você vai vivenciar ainda de uma forma melhor. Então a Dona Maria Mulombo fala que até a macumba, a magia que jogaram para você, ela está quebrando. A Dona Maria Mulombo está quebrando todos os males que fizeram para você. A Dona Maria Mulombo fala que nenhum mal é para sempre. E ela está cortando da sua vida toda a maldade. Tem até que respirar, gente. Difícil, hein? Vamos lá. Vamos continuar. A Dona Maria Mulombo fala que... Eita! Poucas vezes eu choro numa tirada, hein, gente. Mas a Dona Maria Mulombo fala que a sua vida vai mudar muito a partir de hoje. Se você não tem o que comer, você vai ter o que comer. Está vindo uma ajuda, um auxílio. Está vindo aí alguém que vai erguer a sua mão e vai te levantar. Através da espiritualidade. Através da Dona Maria Mulombo. Poucos dias você vai ter uma resposta muito positiva, tá? Aqui não tem nem muito o que ler, tá, pessoal? O que a Dona Maria Mulombo está dizendo aqui no meu ouvido é que... Você vai se erguer. Dependente da sua situação. Tá? Se você perdeu alguém... A Dona Maria Mulombo não quer que você desista. Ela quer que você continue também. Tanto perdeu no lado material, no lado financeiro, no lado amoroso. Ou até mesmo a pessoa que você amava faleceu. Se a pessoa está bem, a Dona Maria Mulombo fala pra você que... Agora você não está mais só. Você tem a segurança da Maria Mulombo do seu lado da espiritualidade, tá? Anota aí. Em até sete dias você vai ter uma grande resposta. Coloque essa rosa que foi pedido num jardim ou numa encruzilhada terrestre. Faça com amor. Com amor não tem erro. Só tire o espinho. E você vai ver o que a Dona Maria Mulombo vai fazer por você. Recado na área amorosa pra Dona Maria Mulombo. A Dona Maria Mulombo manda te dizer que a amizade colorida também é muito bom. E a Dona Maria Mulombo fala que você está mais atrativa, mais atrativo. Pá o lado amoroso também. As coisas vão começar a dar certo. E Dona Maria Mulombo manda dizer que a sua vida vai andar muito a partir de agora. Então aceite o que foi falado aqui. Peça desculpa aí, gente. Porque realmente tem momento que a gente escuta os guias. E eu sei que não é todo mundo que está passando por isso, que foi falado. Mas você pode acreditar que tem gente que está passando por isso. E nesse momento precisa de um auxílio maior do que você. Entendeu? Bom, é... Forte, hein, gente? Cristal Vermelho aqui é a revelação da Dona Maria Mulombo. Vamos dar continuidade. Que a Dona Maria Mulombo abençoe a todos que estão vendo esse vídeo. Que se não combinou com a sua história, com você, você assiste. Esse montinho que eu escolhi foi o montinho do Cristal Vermelho também. O nosso WhatsApp é esse que está na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas a 18 horas, tá? De segunda a sábado. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá, pessoal? O objetivo do canal é esse, que acabou de acontecer aqui. É levar um recado pra quem precisa, pra quem depende, pra quem está sem esperança. Entendeu? Esse é o real fundamento do canal. Salve, Dona Maria Mulombo. Revelação da Dona Maria Mulombo pra você que está aí vendo esse vídeo agora. Você não está aqui por acaso, pode acreditar. O que a Dona Maria Mulombo quer te dizer? Preste atenção, hein? Vamos lá, Dona Maria Mulombo. Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal. Agora eu estou rindo que eu ouvi uma outra coisa aqui. Vou falar até o que a Dona Maria Mulombo já mandou falar aqui. Ó, pra você que está sendo temosa ou temoso, que essa pessoa ainda, ela vai trazer essa pessoa, tá? Você é temoso, você é temosa, ela fala que você vai ter essa pessoa, ou temosa. Ou temoso. Muitos de vocês também estão aqui vivenciando um triângulo amoroso, mas os caminhos estão abertos pra esse amor ser seu, tá? Não vai ficar só no sexo. Dona Maria Mulombo fala que essa situação vai se resolver, sim. Essa pessoa vai tomar uma decisão e vai escolher você. Vai escolher ter um relacionamento com você depois. Porém, a Dona Maria Mulombo manda perguntar se você vai confiar nessa pessoa depois. Porque assim como começou com você como um triângulo amoroso, será que depois você vai confiar nessa pessoa também? Não vai achar que ela está te traindo ou que ele ou ela possa estar te traindo? Então, Dona Maria Mulombo manda você pensar. Porque às vezes o que começa errado também termina errado, né? Então, se você tiver maturidade suficiente pra administrar essa situação depois, porque a pessoa vai sim querer ficar com você. Mas aí você tem que ver se você vai conseguir confiar na pessoa, tá bom? Bom, a Dona Maria Mulombo também manda te dizer que você está num período aí de sorte, um período mais atrativo, mais atrativo, e você não tem só mais uma pessoa interessada. Tem outras pessoas também te querendo. Tem até amigos, tá? Ou amigas que você conhece que têm um desejo por você. E nos próximos dias vão estar revelando isso pra você aí, tá? E sobre o que foi falado. Pra você que não está no triângulo amoroso, mas tem alguém que você deseja muito, não consegue esquecer, mesmo a pessoa sendo safada, safada, enrolão, enrolona, você vai ter a pessoa. Dona Maria Mulombo fala que você quer, você vai ter. Entendeu? Sabe por quê? Quem sabe o que é melhor pra você é você mesmo. Então, eu tenho o hábito de dizer os seguintes, tá? Nem todo mundo concorda, mas... É melhor você errar fazendo do que não fazer, né? Não arriscar, né? Ainda mais na área do amor. Então, viva o hoje com consciência, né? Mais fácil do que o seu coração pedir. É falado pra você o que é errado, o que é certo, mas você mesmo que define, gente. No coração é uma coisa muito difícil. Que a Dona Maria Mulombo manda te dizer pro seu dia a dia. Os vícios estão afetando a sua vida romântica. É o que eu acabei de falar. Você é temosa, você é temoso, você quer, então vai à luta. Não adianta, né? E agora o recado do coração. Dia de dar atenção pra família. Não esqueça da sua família, pelo amor de Deus, hein? Compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal e deixe o seu like e ative o sininho. Um beijo do Cigano Igor.